Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 14 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Touro, o universo está envolvendo você hoje em uma onda de energia transformadora, instando você a abrir seu coração para as infinitas possibilidades que o cercam. Este dia convida você a se concentrar no poder de dar, lembrando que na troca de energias positivas e no ato de servir aos outros, você encontrará alegria e satisfação incomensuráveis. A generosidade não só enriquece a vida das pessoas ao seu redor, mas também alimenta sua alma e alimenta o seu crescimento pessoal. Nos relacionamentos, sejam eles românticos, amigáveis ou familiares, você é incentivado a mudar a perspectiva do eu para o nós. Observe as pessoas ao seu redor não com base em necessidades ou desejos pessoais, mas com um desejo genuíno de trazer felicidade e bem-estar para suas vidas. Ao fazer isso, você fortalecerá seus laços e descobrirá novas dimensões de amor e conexão que pode ter negligenciado. A gratidão surge como uma ferramenta poderosa para transformar a sua realidade atual. Ao focar em valorizar o que você tem e expressar gratidão, você não apenas melhora seu estado vibracional, mas também abre as portas para receber mais bênçãos do universo. A apreciação é o antídoto para a preocupação e o medo, permitindo-lhe navegar pela vida com confiança e serenidade renovadas. As cartas de tarô sugerem um momento de oportunidades significativas surgindo em sua direção. Essas oportunidades não apenas prometem avanço e crescimento, mas também exigem que você esteja em um estado de vibração positiva para aproveitá-las plenamente. Portanto, é fundamental que você mantenha uma consciência clara de quem você é e do que realmente deseja, garantindo que suas ações e decisões estejam alinhadas com seus valores mais profundos. O Rei de Espadas aparece como um lembrete da importância da clareza mental e da certeza nas suas escolhas. Confie na sua intuição e sabedoria interior para guiá-lo, especialmente quando se trata de tomar decisões que impactam o seu futuro. Clareza e confiança são seus melhores aliados nesta jornada. Por fim, este dia convida você a refletir sobre o legado de amor e felicidade que você está construindo. Quando chegar o momento final, não serão as suas conquistas materiais que contarão, mas a riqueza dos seus relacionamentos e a intensidade com que você amou e foi amado. Dedique este dia para cultivar a alegria, praticar a gratidão e abrir seu coração para todas as coisas maravilhosas que estão por vir. Lembre-se, touro, você é digno de tudo de bom que a vida tem a oferecer. Sua capacidade de dar e receber amor é ilimitada e, ao focar na alegria e na gratidão, você atrairá para si tudo o que deseja. Que este dia lhe traga inspiração, amor e uma abundância de bênçãos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A presença do oráculo do tão alerta inicialmente sobre o momento de diminuição e escurecimento da luz, simbolizando uma fase em que você poderá se sentir desmotivado ou enfrentar desafios que reduzam sua vitalidade. Porém, o aparecimento do criativo lembra que você possui um poder interior inegável, um dinamismo e uma autoridade que o impulsionará a superar qualquer entorpecimento ou desafio. Este é um chamado para confiar mais em si mesmo e explorar as infinitas possibilidades que existem dentro de você para superar obstáculos. A carta 6 de pau surge como um prenúncio de vitória e triunfo, indicando que seus esforços e perseverança estão prestes a ser recompensados. A melhoria econômica também é evidente através do 10 de ouros, sugerindo um período de abundância e paz que dissipará as suas preocupações financeiras, dando-lhe uma sensação duradoura de segurança e bem-estar. Ainda assim, o 2 de espadas sinaliza um bloqueio emocional, possivelmente relacionado a uma figura do passado que deixou uma marca de decepção ou traição. É fundamental que você enfrente esse bloqueio e encontre uma forma de se libertar dele para seguir em frente sem cargas emocionais que atraparem o seu crescimento pessoal. Por outro lado, o as de paus e o 6 de espadas sugerem novos começos e transições positivas. Quer se trate de uma mudança de residência ou de emprego, estas cartas prevêem movimentos benéficos que merecem ser explorados. Além disso, o 4 de paus fala de estabilidade e celebração, indicando possíveis acontecimentos felizes a nível pessoal, como compromissos, convivência ou notícias de entes queridos. Por fim, as letras e as confissões revelam desejos ocultos e verdades não ditas que querem vir à tona. Alguém próximo a você deseja expressar sentimentos profundos ou quebrar padrões kármicos que influenciaram seu relacionamento com você. Ouça com atenção, pois essas revelações podem marcar o início de uma nova etapa nas suas relações interpessoais. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Caro touro, na área do dinheiro e da sorte, este dia sugere uma abordagem generosa da vida. Compartilhar sua riqueza, não apenas material, mas também seus talentos e tempo, torna-se crucial. Ao agir com generosidade, o universo se alinha para devolver essa energia multiplicada para você. Este não é um chamado à imprudência financeira, mas para confiar que, ao dar, você abre canais para receber mais. Os aspectos astrais sinalizam a chegada de oportunidades significativas que poderão melhorar sua situação financeira. Essas oportunidades exigem sua disposição para agir com inspiração e vibração positiva. Mantenha os olhos e o coração abertos para novas possibilidades e confie que o universo guiará até elas no momento perfeito. A chave é manter uma atitude de gratidão, apreciar o que você já possui cria uma base sólida para atrair mais abundância para a sua vida. Lembre-se de que a sorte favorece os corajosos e aqueles que estão dispostos a avançar com fé. Embora o caminho para a prosperidade exija paciência, mantenha-se firme na sua visão de abundância. A confiança em suas ações e decisões, influenciada por sua clareza mental e intuição, irá guiá-lo para o sucesso financeiro e a fortuna. Este é o momento para solidificar sua conexão com seu propósito e desejos mais profundos, permitindo que essa clareza traga sorte e prosperidade à sua porta. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de março são 6, 15, 34, 20, 8, 17 Amor diário No reino do amor, touro, hoje você está convidado a aprofundar seus relacionamentos por meio do ato de doação e da valorização mútua. Essa troca de energia positiva não apenas nutre os relacionamentos existentes, mas também prepara você para receber amor de maneiras inesperadas e maravilhosas. Concentrar-se nas necessidades e na felicidade de seu parceiro ou entes queridos permitirá que você construa conexões mais profundas e significativas. A gratidão desempenha um papel essencial em sua vida amorosa agora. Praticar o jogo de agradecimento com seu parceiro, expressando gratidão um pelo outro, fortalecerá seu vínculo e aumentará seu amor e respeito um pelo outro. Este ato de reconhecimento mútuo serve como um lembrete de quão precioso é cada momento compartilhado e como, mesmo na simplicidade, reside uma profunda beleza e conexão. Para quem busca o amor, a mensagem é clara, o amor floresce num coração aberto e agradecido. Ao cultivar uma atitude de alegria e gratidão dentro de você, você atrairá pessoas que ressoam com sua vibração. A felicidade e a diversão são irresistivelmente atraentes, então concentre-se em preencher sua vida com essas energias. Lembre-se de que o amor verdadeiro começa com você e, ao amar e valorizar a si mesmo, você estabelece o padrão de como deseja ser amado pelos outros. No trabalho Na sua esfera de trabalho, touro, este é um momento de crescimento e aprendizado contínuos. As cartas sugerem que é fundamental adotar uma postura de serviço e contribuição. Ao focar em como você pode agregar mais valor e ajudar seus colegas, você não apenas melhora o ambiente de trabalho, mas também se posiciona como um membro valioso da equipe. Esta atitude de cooperação e generosidade irá distingui-lo e abrir portas a novas oportunidades profissionais. A importância da evolução pessoal na sua carreira não pode ser subestimada. Aproveite esse momento para aprimorar suas habilidades e conhecimentos. Cada passo em direção ao seu desenvolvimento pessoal se refletirá no seu sucesso profissional. A chave é manter uma atitude positiva e estar disposto a aprender não apenas com as suas experiências, mas também com as dos outros. A colaboração e a troca de ideias promoverão um ambiente de crescimento mútuo e sucesso partilhado. A ação inspirada se destaca como um fator crítico em sua carreira. Confie na sua intuição e nos sinais que o universo lhe envia. Ao tomar decisões alinhadas com sua verdade e valores interiores, você garante que sua carreira não seja apenas bem-sucedida, mas também profundamente gratificante. Lembre-se, o trabalho que você faz é uma extensão do seu ser, portanto, deixe sua paixão e propósito guiar em suas ações e decisões no local de trabalho. Saúde A saúde física e mental se beneficia muito com uma atitude de gratidão e felicidade. Concentrar-se nas coisas pelas quais você é grato pode melhorar seu bem-estar geral e reduzir o estresse. Comece ou termine o dia com um momento de reflexão sobre as coisas boas da sua vida. Este simples hábito pode transformar sua perspectiva e contribuir para uma saúde mais robusta. A energia do amor e da alegria são vitais para sua saúde. Procure atividades que o encham de felicidade e paixão. Seja por meio de exercícios, hobbies criativos ou passando tempo na natureza, encontrar maneiras de se conectar com a alegria fortalecerá sua saúde física e emocional. Lembre-se de que estar bem alinhado com o seu espírito é essencial para manter um estado saudável. O autocuidado não é apenas um ato de amor próprio, mas também uma necessidade. Neste dia, priorize o seu bem-estar, ouça o seu corpo e a sua mente permita-se descansar e recarregar as energias quando precisar. A saúde é o nosso recurso mais precioso e cuidar dela permite-lhe viver a sua vida ao máximo, permitindo-lhe continuar a dar e receber amor e alegria. Família e amigos A família desempenha um papel fundamental na sua vida, proporcionando-lhe amor, apoio e conforto. Neste dia, o universo incentiva você a fortalecer esses laços por meio da comunicação aberta e do compartilhamento de gratidão. Reconhecer e valorizar as contribuições de cada membro da família cria um ambiente de amor incondicional e apoio mútuo. Conflitos e mal-entendidos são naturais em qualquer relacionamento familiar, mas a chave para superá-los está na empatia e no perdão. Procure ver as situações pela perspectiva do outro e lembre-se que o amor é mais forte que qualquer desentendimento. Ao focar nas soluções e manter o amor como guia, você encontrará harmonia e compreensão. Criar momentos juntos e construir memórias felizes são essenciais para uma família forte e unida. Não subestime o poder das pequenas tradições ou atividades compartilhadas. Esses momentos são a base das relações familiares e são o que você mais valorizará ao longo dos anos. Reserve um tempo para estar presente com seus entes queridos, pois esses são os verdadeiros tesouros da vida. Compatibilidade No mundo da astrologia, a compatibilidade entre os signos pode oferecer insights fascinantes sobre nossas interações e relacionamentos. Para touro, signos de água como câncer e peixes podem fornecer a profundidade emocional e a compreensão que você procura, enquanto os signos de terra como virgem e capricórnio compartilham seu apreço pela estabilidade e pelo trabalho árduo. Porém, ele lembra que a compatibilidade é apenas uma diretriz, não uma regra. Amor, amizade e conexão emocional transcendem os signos do zodíaco. Comunicação aberta, empatia e esforço mútuo são chaves para qualquer relacionamento. Mantenha a mente e o coração abertos às possibilidades, e lembre-se que cada pessoa é única, independente do seu signo. Ao explorar as relações com outros signos, considere não apenas a compatibilidade solar, mas também as posições lunar, de Vênus e de Marte nos mapas astrais, pois estas podem oferecer uma compreensão mais profunda da dinâmica do relacionamento. A astrologia é uma ferramenta de reflexão e crescimento pessoal, utilize-a como meio de aprofundar a sua compreensão e ligação com os outros. Sua cor dá sorte hoje. A cor do dia para touro é verde. Esta cor, que ressoa com a vibração da natureza e da renovação, convida você a se conectar com o seu crescimento pessoal e com a abundância ao seu redor. O verde também simboliza estabilidade e tranquilidade, refletindo as qualidades terrenas de touro. Incorpore essa cor em sua roupa ou ambiente para harmonizar com essas energias e atrair equilíbrio e paz para o seu dia. A frase do dia. A verdadeira riqueza está na alegria de dar e na gratidão de receber. Esta frase resume a essência do seu dia hoje, touro. Isso lembra de que, ao focar no amor, na gratidão e no serviço aos outros, você não apenas enriquece sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Faça desta frase o seu mantra, permitindo-se viver cada momento com plenitude e alegria. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!